Olá, meu nome é Carla, falo da Tereza Miranda Langerie. Vim hoje aqui mostrar um pouquinho da nossa loja e dos nossos produtos para vocês. Trabalhamos com a linha básica, que seriam conjuntos para o dia a dia, mais confortáveis, até a linha mais sofisticada, mais trabalhada, com pedraria. Trabalhamos também com a linha plus size, que seriam para tamanhos maiores. E com a Outlet agora, tendo tantos preços imperdíveis, você não pode ficar de fora, né? Venha conferir, na nossa loja virtual ou na nossa loja física. Estaremos ansiosamente aguardando vocês. De 14 a 31 de janeiro, estaremos com a Outlet também aqui na loja Tereza Miranda Langerie. Não deixe de conferir. Tereza Miranda Langerie. Tereza Miranda Langerie. Tereza Miranda Langerie.